Oi gente, é a minha vez de fazer a base de calça. Já tá com a cadeira aqui pra gente fazer a altura do gancho. Então vem, tchanam, dá aquela sentadinha marota bem certinho, ó, alinhar bem as costas. Você vai achar a sua cintura, ó, onde que fica a sua cintura? Achou? Você vai vir aqui e vai marcar aonde que termina o bumbum e começa a cadeira, é a altura do seu gancho. Aí você vai levantar a linda e maravilhosa, tirar a cadeira daqui. E não vai precisar de quê? Aonde é a sua cintura, a partezinha que você quer mais fina do corpo, você vem e tira a sua cintura. Vem aqui, olha, de lateral pra vocês verem o quadril, bem certinho o quadril. E a distância da cintura até a distância do quadril a gente vai tirar. Então você vai vir aqui, olha, vai tirar a distância disso, a distância da cintura até aonde que tá o seu joelho maravilhoso e de lá até o comprimento aonde que você quer. Tudo isso é muito simples de fazer. Nós hoje vamos começar com a base feminina adulto, sexta-feira, com o Inês, com a base infantil. Aí vocês podem perguntar, nós vamos falar só sobre base na semana? Sim, sobre base. E o piloto, pra gente ver a altura do gancho, comprimento, se vai querer que aperta ou não. Os defeitos que dão, aqueles papos que dão na roupa, porque vai ser de TNT, não tem como a gente confiar no resultado do TNT. Deveria ter sido num tecido apropriado, mais molinho. Mas o que a gente vai fazer hoje? Ver como é que faz o molde base e você pode conferir se a altura do seu gancho, se a abertura que a perna dá, se o desenho que você tá fazendo certinho no gancho não tá te incomodando, não tá machucando o bumbum, não tá machucando a frente. São essas coisas que a gente tá vendo. E a partir das próximas semanas a gente vai trabalhar a arrumação, né? O molde nas roupas e a arrumação dele. Não esquece, tudo que você precisar saber e tá com dificuldade e você não vai aguentar esperar eu responder aqui. Então não esquece, o melhor ao vivo técnico neste último. Você me pergunta, Fabiano, lê a sua resposta e eu respondo pra você. Não esquece, quinta às 8 horas da noite, sexta às 8 horas da noite também e o sábado é mais cedo às 4 horas da tarde. Mas você não aguenta esperar? Você quer já comprar aquele curso muito maravilhoso Minha Mãe Costura? Então vai aqui no site, na descrição do vídeo, www.minhamãecostura.com.br Que sempre tem o cupom de desconto que o Fabiano deixa lá. Ele vale do até sexta-feira à tarde. Então se você tá me ouvindo essa semana, corre lá e dá uma passadinha no site, tá gente? Tudo que você precisa tá aqui na descrição do vídeo. E se precisar mais ainda, nos ao vivos técnicos, tá? Então espero você amanhã, tem ao vivo que é quinta-feira, então não esquece, quinta-feira às 8 horas, tá? Beijinho, até a próxima e agora fique com a modelagem e o nosso piloto. Tchau, gente! Então agora, a gente vai fazer o piloto feminino. Vocês vão ver que tem pouca coisa que muda. Aí o que seria essa pouca coisa? Mais é o desenho do gancho do que a própria... É... Do que o próprio molde base em si. Porque o molde base é igual pra todo mundo. O que vai mudar pra você é o jeito que você vai fazendo o seu corpo. Então eu vou fazer aqui com essas medidas. Cintura, o quadril, a altura do quadril, a altura do joelho, a altura do gancho ou a altura da calça e comprimento, que é a mesma coisa. A saída do gancho da frente, que é 1 quarto do quadril dividido por 4. E a saída do gancho das costas, que é 1 quarto do quadril dividido por 2. Tá vendo que aqui deu quebrada? Então se eu for mudar aqui, eu tenho que mudar aqui. Tem que ser proporcional. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso retângulo primeiro. E o retângulo a gente começa com as alturas. Não esquecendo que a fita que você tirou medida do seu corpo é ela que você vai fazer as marcações aqui. Então as alturas são a altura do quadril, que é 20. Já faço dos dois lados aqui pra me ajudar. Venho e faço a altura do gancho, que é 27. A altura do joelho, que é 53. E o comprimento, que é 95. Então, bem aqui embaixo. Pronto, eu marquei. Vou fazer o que? Eu sempre faço as nossas retinhas pra depois a gente fechar o retângulo. Fiz isso. Então a partir daqui de cima, eu vou colocar 1 quarto do meu quadril, que é 25. Não sei se vocês repararam, que no meu papel ele tá dobrado e o de Fabiano tá inteiro. O Fabiano, ele tem muito mais quadril e cintura que eu. Então não adianta fazer no papel dobrado, que eu vou ter que colocar sobra de papel. Nesse aqui, eu acho que ainda vou ter que colocar, mas ele é bem pouquinho ali na saída do gancho. Então eu não preciso me preocupar com o resto. Aí eu venho, vou marcando os 25 aqui. Marcado os 25, pego a régua e faço isso aqui. Se a sua régua for pequena, então tenha mais marcações de ponto. Pra você poder fazer uma reta melhor. Pronto. Na saída aqui, eu vou puxar. A minha saída da frente é 6,25. Pelo meu quadro 25, eu sei que aqui só vai dar 5 centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Colar papel ali. Então aqui com o papel eu posso dar aquela aumentadinha ali, tranquila. Puxo a régua aqui. Aí você vai escolher. Ou eu tiro, ou eu coloco. 6,25 pode ser 6 ou 6,5. Eu prefiro dar uma aumentada, porque depois eu posso tirar do que eu diminuir e depois não tem como colocar mais. Então o meu 6,25 vira 6,5. Então pronto. Tá resolvido aqui. Agora a gente vai pras entradas aqui embaixo. A mesma entrada que eu faço no masculino, eu faço no feminino e faço no infantil. Então eu entro 3 aqui. E entro 4 aqui. Às vezes a pessoa pergunta, Edilane, mas por que você entra? Olha, porque, vou sempre falar, quem inventou a modelagem achou que esses números eram importantes e ficavam bem. Outra coisa, a nossa perna não é reta. Se você for olhar no espelho, a gente começa reto aqui e a perna vai dando uma funilada. Ela vai entrando de um lado e vai entrando de outro. Coisa que o molde também vem fazendo. É claro, nesta modelagem. Modelagem de outras estilistas aí, cada um é de um jeito e tem um porquê. Aí eu vou morrer na linha daqui, ó. Na linha da altura do gancho. Eu vou entrar aqui. Não, não entro nada. Agora, faço o desenho do meu gancho. Venho com a minha curva de alfaiate. Se você não tem, sempre lembrando que na descrição do vídeo tem um PDF lá. Eu venho aqui com ela e vou fazer ela morrer aqui na perna. Deixa eu botar uma puxadinha aqui pra vocês enxergarem mais. Venho aqui, olha, e faço ela morrendo aqui. É claro que você pode falar, eu não tenho essa curva não. Você pode pegar uma régua e vir morrendo até onde a régua vai morrer. Aí ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria nesse tanto. Aí depois você poderia vir e ir arrumando. A curva já dá aquela ajeitada ali pra já evitar um tanto de papo de tecido. Fiz aqui, agora a gente vai trabalhar na parte de cima. O que eu tenho que fazer com essa parte aqui? Fazer o meu gancho. O gancho a gente faz com essa curva. Que também tem aqui no destaque dos vídeos. Na descrição do vídeo tem o PDF dela. A gente encosta aqui, olha, e faz a curva. Você pode utilizar essa linha aqui, ó. A distância da altura do gancho com a altura aqui do quadril. Você pode usar ela pra fazer uma curva pra você. Tem muita gente que gosta só de encostar e fazer aqui, olha. Aí eu falo pra você esse gancho aqui, muito capaz de ele dar uma cortada na frente. Dar aquela marcada. Você pode até fazer isso e depois no seu piloto, igual a gente vai fazer aqui, tira essa diferença. Eu prefiro fazer isso aqui, olha. Pegar e fazer essa curva, ó. Eu acho ela muito mais prudente. É claro que ainda pode entrar mais um tiquinho. Mas eu fico sempre com receio de ficar afundando no gancho. A distância dele aqui é 3 centímetros, tá vendo, ó? No meu caso. E fica bem bacana. Terminei isso aqui. E a gente vai fazer o quê? Vai fazer aqui a cintura. Então, agora eu vou fazer a cintura. A cintura a gente faz como? Sempre daqui, da parte do gancho, para fora. Nunca da lateral, não, tá? Então, a minha cintura é 19. Eu venho e marco 19 aqui. Marquei 19 aqui. Você tem duas opções. Ou faz reto aqui, ou não faz. Ou faz usando a curva. Onde a gente vai morrer? Olha, você pode morrer na linha da altura do seu quadril. Que tem um caimento melhor. Você pode vir aqui com a curva. Aí eu tenho bastante culote de line. Aí você vem cá. Deixa eu ajeitar aqui. Você vem e faz assim, ó. Olha, eu tenho bastante culote. Então, você coloca aqui. Ah, na de line, eu sou mais retinha. Então, não faz muito reto não. Só vem na curva aqui, olha. Vem na curva aqui mesmo. E faz isso aqui, ó. E você tira esse culote na curva. Se você não tem noção, se você tem esse culote ou não, faça com a curvinha aqui. Depois você vai tirar no seu piloto. Então, eu tenho a frente terminada. O que a gente vai precisar para as costas? Só a saída das costas, que é 12,5. E que, por causa dessa medida que a gente mudou, vai virar 13. Tá? Eu tô fazendo proporcional. Se aqui virou 6,5, 6,5 mais 6,5 dá 13. Então, aqui vai ficar 13. Aqui é a minha frente. E eu vou cortar aqui depois. Então, a gente vai virar o papel e vai fazer as costas. Então, eu virei o papel. Deixei a abertura pra cá, onde vai ser o meu gancho. E, é claro, eu tenho que descer aqui por causa da subida que eu vou fazer. Por causa da subida que eu vou fazer. Por causa das costas. Nós temos que deixar um espaço. E agora a gente vai fazer as nossas alturas. A altura do quadril, 20 e 27 de gancho. 20 e 27. Depois, a altura do joelho. 53. 53 e o comprimento 95. Então, já vem marcando. 95 aqui embaixo. E pronto. Marquei aqui. Aqui. E nessas linhas, a gente vai marcar o que de novo? O quadril. A quarta parte dele. No meu caso, é 25. Vou ver 25 aqui. 25 aqui. Pronto. Fiz as marcações. A gente vai fechar este retângulo. Vem aqui. Fecha ele. Bonitinho. Pronto. Fechado. Eu só vou aproveitar e já vou colar aqui de uma vez. Pra gente já fazer tudo que a gente precisa. Colei aqui. Já puxei a saída ali do gancho. E essa saída do gancho sai da onde que eu marcar a altura do gancho. Tá, gente? Venho aqui e vou fazer o que? As entradas. A lateral, as entradas são iguais. Elas não mudam. Então, é 3 na altura do joelho. E 4 embaixo na barra. As laterais são iguais porque a lateral frente e costas tem que bater essas entradas. Senão vai ficar esquisito. A única coisa que mesmo que tá diferente vai bater é entre pernas. A entre perna aqui embaixo é entre 4 tem que sair 4. Não esquece. Aqui tem que ser maior por causa que a saída do gancho é maior. Não existe perna frente e pernas costas ter a mesma largura, não. Então, a saída aqui é 4 centímetros. E a saída lá, como transformei em 6,5 a frente, o dobro de 6,5, 6,5 mais 6,5 dá 13. Então, 12,5 que eu tava aqui, eu vou arredondar pra 13. Pra bater, senão fica esquisito. 13 centímetros aqui. Então, você pode ver que a saída é bem maior. Então, ele não pode chegar aqui e dar uma funiladona aqui não, que depois dá até papo aqui. Então, pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou juntar aqui as linhas laterais, olha. Junto essa lateral com essa. E ela vai morrer aonde? Aqui na linha da altura do anjo. Agora, aqui embaixo é reta também. E eu, quando eu falo calça reta, gente, é uma calça reta sem muito desenho. Você não vai encontrar. Ah, não, ela tá parecendo uma skinny, ela tá parecendo um apaluso, uma pantalona. Não, ela é reta. É sem forma nenhuma. Aqui em cima, eu pego a minha curva, coloco ela bem aqui. E ela tem que morrer aqui. E eu faço essa curvinha. Aí, você fala, não tem essa curva. Eu não abaixei o PDF que tá na descrição do vídeo. Eu só tenho uma régua. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai ver que o molde, ele não fica bonito com uma régua. Por isso que, às vezes, tem que fazer muito piloto pra consertar. Porque a régua, às vezes, não deu aquele desenho maravilhoso que você queria. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui, como preciso. E agora, a gente vai fazer o quê? O desenho do gancho. Normalmente, igual eu falei do Fabiano, a gente entra até o 44, 3 e sobe 3. Vai ter pessoas que vão subir mais pra dar certo. Subir aqui, faço a minha régua aqui. Agora, eu tenho que fazer a curva. Vocês repararam que aqui a saída é muito grande. E essa curva, ela não consegue ir até lá embaixo. Ela não consegue fazer isso aqui, olha. E a curva morrer ali. Então, o que que eu faço? Eu venho e tento morrer ela aqui. Mas é pra quê? Só pra me dar uma ajudada aqui na curva. Depois, eu vou fazendo o quê? Modificação. Fiz aqui. Eu venho a mão mesmo, dali, ó. E termino aqui. Por quê? Se eu fizer isso aqui, olha. Eu vou pegar até o vermelho aqui pra mostrar pra vocês. Se eu chegar aqui e fazer isso aqui muito, olha. Aí você fala, não, tem que dar uma cavada de lã. Tem que cavar, porque eu gosto de cavar. Essa cavada aqui pode dar papo na bunda. Então, o que que acontece? Pra gente não sofrer com isso, com o molde errado. Porque quando eu cavar aqui, eu não tenho como consertar. É mais difícil o conserto. Eu prefiro fazer assim, ó. Utilizando isso aqui como uma referência. E fazendo aqui. Na hora que eu fizer o piloto, se eu ver que ele deu uma entrada no bumbum. Aí eu vou marcar o tanto que eu vou tirar. Aí eu posso até usar o vermelho. Porque aí eu sei que a linha azul que eu tinha feito. Ela não ficou suficiente cavado pra ficar bom. Mas pelo menos eu posso depois tirar. Pra consertar. Do que eu fazer essa linha vermelha de uma vez. E depois ficou sobrando até demais. Eu não consigo transformar o vermelho no azul de novo, tá? Então, pronto. Agora a gente vai fazer o que? Finalizar a cintura aqui. Teoricamente eu já venho e faço a linha aqui. E espero que esses meus 19 caibam aqui. Se não couber, eu vou ter que colar papel. Então, eu venho aqui e marco. Olha, meu 19 deu aqui. Se der maior, não esquece. A gente tem que completar com o papel aqui. Completou, fez o risco igual na modelagem masculina. A gente coloca aqui. Aí você fala, como assim, Edilaine? Eu vou mostrar pra vocês. Imagina aqui que o meu deu além dessa linha. Ah, meu deu além, Edilaine. Como é que eu resolvo? Você vai fazer o que? Bonitinho. Você vai vir terminar a linha aqui pra fora do papel. E vai modificar com a fita. E vai falar assim, ah, minha cintura dá 27. Você vai marcar 27 aqui. Isso é um exemplo, tá, gente? 27. Vai refazer a cintura aqui. Refez. Essa linha, ela é única. Ela não pode mudar. Aí, o que você vai fazer? Juntar essa parte com essa lateral. Ai, Edilaine, fica esquisito. Esquisito fica no molde, mas acerta no corpo. No meu caso, como não ficou, eu venho com a curva aqui. Aí, se tiver muito culote, você vem e faz o desenho aqui do culote. Aí você fala, ah, eu não tenho tanto culote assim, não. Então, você vem e faz menos culote. Sempre morrendo aqui na altura do quadril. Eu normalmente morro mais embaixo. Mas tem muita gente que precisa desse espaço aqui pra conforto na calça. Então, a gente faz até aqui. Essa é a costa. Vocês viram que a base eu não tô colocando bolso, não tô colocando coso, não tô colocando nada. Por quê? Porque é um piloto e eu preciso ver. O mais importante, o gancho tá batendo? Tá bacana. A altura desse gancho tá bacana? É o que eu tô precisando. O comprimento dessa calça tá certa? Se eu quiser apertar essa minha base, quanto que eu vou ter que apertar lá nas minhas pernas pra ficar uma base justa? Se for muito justa, aí já não é nem base, tá, gente? Já é modificação da base para skinny. Então, vocês têm que pensar atenção nisso. A base sempre vai vir grandona. Mas você pode mudar ela no piloto já sabendo. Olha, eu fiz no piloto ali. Eu vi que se eu tirar tanto de cada lado aqui vai ficar bacana. Aí você já vaza isso depois que você faz o piloto. Nunca você vai fazer a entrada aqui seis de uma vez, não. Você vai fazer sua entrada normal aqui, sua saída normal aqui e depois vir com as modificações que você encontrou aonde? No seu piloto, tá? Agora eu vou cortar o papel. Vocês vão me ver cortando no TNT, costurando e vestindo. Então, vamos lá. Então, tá aqui os moldes da calça. Toma sempre cuidado, porque às vezes as pessoas falam assim, quanto de tecido que eu tenho que gastar pra fazer uma calça, um short ou uma bermuda? O interessante sempre é, coloca o tecido de forma que você tenha os espaços igual aqui, olha. Ficou certinho as margens de costura. Aqui tá, seria a dobra da costura que eu tô no fio atravessado do TNT. E aqui seria o restante desse fio atravessado que eu cortei. A distância da onde que tá a marca da minha... Da minha margem até a marca da dobra aqui, ela tem que dar setenta centímetros. Então, se o molde dá pra ficar lado a lado e juntando isso aqui dá setenta centímetros dessa ponta aqui até a dobra do tecido, o molde cabe um do lado do outro. Aí você vai comprar a altura da sua calça, mais o tanto que você vai precisar pra bolso, cos... Aí eu falarei pra você mais uns cinquenta centímetros, tá? Porque a gente vai precisar de muita coisa pra fazer uma calça. Agora se for uma calça assim, igual eu tô fazendo, sem nada, só com zíper na lateral e um revel que você vai fazer por dentro, bem simples, aí com um e vinte você faz a calça, tá? Eu normalmente compro pra fazer calçadinhos pra mim um metro e setenta, porque nem sempre o jeans vem com setenta de largura, não. Então, mais ou menos isso. Mas o bom é sempre colocar um molde do lado do outro com espaçamento e ver. Da parte mais larga, que é essa parte aqui, até a outra parte lá mais larga, tem que dar setenta centímetros, que é o mínimo da dobra de um tecido. Coloquei margem só onde que eu vou costurar, não coloquei margem nem aqui e nem na cintura, porque não é esse que eu tô olhando, não é esse que eu tô costurando. Eu tenho que deixar sem margem aqui pra ver se a altura desse gancho pra mim tá bacana, e sem margem aqui pra ver se o tamanho que eu escolhi é um comprimento bacana. e cortar tudo com um centímetro. Então pronto, agora a gente vai costurar o piloto pra ver o que a gente precisa melhorar nessa base. Agora a gente vai costurar diferente. O do Fabiano foi costurado gancho primeiro e depois entre perna e lateral. Nessa aqui vai ser essa que é a frente e o gancho das costas. O que nós vamos fazer? Olha, costurar entre perna e a lateral. Então aqui praticamente é uma perna da calça e tem uma segunda perna da calça. Então estão fazendo as pernas primeiro e finalizar no gancho. Aí você fala, mas aí girando, não tem o zíper que vai colocar no lado? Vai, a gente não vai fechar tudo não. Na lateral eu vou deixar um espaço pra colocação do zíper. Mas aqui é uma maneira diferente da gente tá costurando. E é daquela maneira. Um lado tem que tá espelhando o outro. Então deixa eu colocar aqui assim, ó. Aqui é a frente, aqui é a frente. Então ela na hora de colocar ela tem que tá, vai ser costurada aqui no avesso. Mesmo no avesso e no direito elas tem que tá espelhadas. Senão vai ficar duas pernas esquerda, duas pernas direita. Eu pra não esquecer já vou deixar aqui nessa, a parte de cima, sem costurar e vou fechar o resto todo. Então depois da gente fazer as pernas a gente vai colocar o zíper. Na lateral da outra calça pra ficar fácil na hora da gente montar o gancho. Esse zíper é tudo reaproveitamento, tá? A gente reaproveita de todos os pilotos. Então eu tiro aqui e a gente vai colocar. Então como já tá fechado, como é que eu faço? Coloco ele aqui no que seria o meu direito e o dente virado como se fosse o meu direito aqui. Então eu tô com ele aqui como se fosse o direito, o zíper no direito. Eu hago, pego essa parte que é o direito e coloco em cima do outro direito. Depois faço a mesma coisa com esse aqui, sem tá torcido. Esse aqui é o direito, então eu vou virar pra cima do direito. Aí fica direito com direito. E vou fazer a colocação desse zíper. Depois que eu fiz a colocação do zíper, depois que eu troquei o pezinho, eu venho costurando ele aqui. E agora a gente vira pro outro lado e costura. E prende ele aqui pra poder finalizar no gancho. Então o zíper tá colocadinho aqui. Depois eu vou sofrer com ele fechando aqui. Agora eu vou pegar a outra perna e ela vai vir virada já no direito. Ela não vai vir assim igual tá nesse aqui não. Ela vem assim, olha, virada normal. E se tiver bem espelhado, o gancho da frente vai bater com o gancho da frente, o gancho das costas com o gancho das costas. Aí eu enfio aqui dentro, uma perna dentro da outra. Enfiei aqui, o que eu vou fazer? Olha, eu vou acertar aqui no fundo do gancho e acertar essa aqui, esse gancho aqui. Alfineto, faço tudo bonitinho. Tá vendo, ó? Eles são o gancho certo. Por isso a necessidade de espelhar. E olha, o gancho da frente ficou batendo e o das costas também. Então aqui já sei que fiz tudo corretamente. Então aqui, já consegui fazer isso com o gancho, eu venho e costuro ele todinho. É uma maneira diferente de fazer a mesma calça. Só que às vezes pra alguns, essa maneira tem um caimento melhor do que aquela outra que faz o gancho primeiro. Aí costuro aqui o gancho certinho e experimentar o piloto pra ver se tem alguma coisa diferente. Se o gancho tá beleza, se a largura da perna tá boa, o comprimento da calça tá ótimo. Prontinho, agora é só virar a calça que ela já tá pronta. Eu tiro uma perna e a outra eu viro aqui e tô com a calça pronta. Então agora você vai ver como é que ficou o piloto no corpo pra gente ver qualquer tipo de alteração. Então, gente, esse, quer dizer, né? Essa é a minha calça no TNT, ó. Eu tô com uma de malha fininha por baixo, dá pra vocês verem. Então vocês iam ver a minha roupa íntima. Então a gente coloca e tá aqui, ó. A calça. Vocês tão vendo que aqui o tamanho foi bacana, gostei desse tamanho. É o tamanho que eu uso mesmo. Aqui na frente, gostei. Eu não tô fazendo esse piloto pra gente trabalhar esses defeitos aqui, ó. Mas ajuda muito. Olha o que que tá acontecendo aqui, amor. Deu uma entrada. Então eu sei que eu posso cavar mais um pouquinho no meu molde. Eu, tecnicamente, eu não faço no meu molde. Eu prefiro fazer na roupa depois que eu tiver vestindo. A mesma coisa com a perna. Pra calça reta, eu achei que a perna tá bacana. Ai, mas o TNT não deixa eu mexer muito. Ainda eu sei que dá pra tirar pelo menos mais uns 2 centímetros daqui de cada lado. Pra ele ficar certinho. Outra coisa que eu vi também que eu posso mudar. Deixa eu só segurar essa luz aqui. É que aqui, se eu não quiser tão alto, eu posso só abaixar aqui na frente, olha. Faço um pouco mais abaixado. Aí eu venho ao alfineto. Tá? Aqui eu gostei. Ficou certinho aqui. Ali é só o que eu teria que mudar. E sobre o gancho, sobre o papo, igual eu tô falando com vocês, o TNT ele é muito duro. Então, eu não sei se aqui no tecido normal isso vai dar um caimento bacana. Ou ele vai ficar assim mesmo na roupa. Porque o TNT, olha, ele não me dá muita mexida aqui não, ó. E fica desse jeito. Então, eu não sei se o que tá formando aqui é por causa do TNT ou por causa de algum problema. Mas o que a gente se propôs a fazer foi o comprimento da perna também, né amor? Tá? Então, eu posso aumentar. Eu sei que meu gancho tá no tamanho que eu quero, eu posso até diminuir aqui. E eu sei que o tanto que eu fiz, eu posso calar mais um pouquinho pra tirar essa entrada aqui. E isso aqui é a mesma coisa, ó. Esse caimento aqui no tecido normal ele não tem. Mas ele tá tendo no TNT. Então, a gente não tá aqui pra resolver esses problemas porque a gente não tá no tecido comum. E lá embaixo, né? Aqui, se eu quiser diminuir, eu posso diminuir. Bem aqui, olha. Deixa eu fazer ele aqui assim dobrado que aí vocês vão enxergar mais ou menos aqui, ó. Eu posso vir dobrando. Não, eu dobrei até demais aqui. Ai, dobração tiquinha aqui, porque tem que ser uma dobrada igual. Então, eu posso vir e ir tirando aqui pra ele ficar mais justo. Mas se ele ficar mais justo aqui, eu vou ter que mexer também no gancho. Porque senão o gancho vai ficar com sobra de tecido mesmo. Mas pra uma calça reta, a pergaminha até que tá bacana. Então, é isso aí, olha. Olha, eu posso diminuir aqui, se eu quiser ir lá no gancho, entrar mais um pouquinho e aumentar o tamanho. Essas medidas aqui, ó, de tirar e do gancho, eu gosto de fazer na roupa pronta, tá? Eu não gosto nem de fazer isso no meu molde, não. Então, é isso aí, gente. É acertar no molde o que precisa ser acertado, tá? Então, agora a gente vai falar do meu piloto. Fui lá, vixi, vocês viram. Não se apeguem aos defeitos que dão aqui no gancho, porque esse TNT, ele é extremamente grosso, ele é gramatura 80. Então, ele não tem caimento bom pra esse tipo de defeito. Teria que ser um tecido com caimento que eu possa ver. Aqui, o que a gente tá vendo, sempre relembrando. Se a altura do meu gancho tá correto, se o comprimento tá bacana e se o tanto que ele vai ficar reto, eu quero ou eu vou querer apertar. No caso, o aperto eu sempre faço na minha roupa. Eu prefiro fazer o ajuste na roupa do que fazer no molde. Sempre falo pra vocês, eu prefiro tirar do que depois eu tirei no molde, eu não sei da onde que eu vou enfiar depois quando eu ver que tá muito apertado. Então, eu prefiro depois no corpo, fazendo isso no tecido principal. Mas, às vezes, você quer já deixar a sua base bacana, você quer deixar ela arrumadinha. Então, eu vi que o meu gancho, que eu sempre uso, é muito bacana. Mas, se eu quiser abaixar aqui, eu posso abaixar. E não vai ficar ruim. Então, eu venho aqui, por isso que eu falo com vocês, não coloquem margem aqui, porque, se não, o número que der aqui, a gente vai esquecer que tem margem de costura e pode dar erro. Então, eu venho aqui e meço o tanto que eu dobrei. O tanto que eu dobrei aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Da onde que eu dobrei, até aqui embaixo, 2,5. Então, eu sei que eu posso tirar 2,5 da frente. Aí, eu venho no meu molde. É claro, se você não quiser ter a sua base, quer fazer igual eu, de sempre estar modelando, você só coloca num caderninho todas as modificações que você encontrou e que você vai usar. Então, eu venho aqui, marco esses 2,5, venho com a régua e faço isso. Então, eu já posso descartar essa parte. Eu posso fazer isso aqui. Nunca mexendo com a lateral, sempre com esse meio da frente. Então, eu posso fazer, que eu sei que vai ficar muito bacana. Outra coisa que a gente viu, que a curva da frente tá boa, mas a curva de trás não. Igual eu falo com vocês, eu sempre faço uma curva bacana, mas não tão aprofundada para não dar problema lá nas costas. E vocês viram que eu poderia ter usado a vermelha, mas eu preferi fazer a azul para ver o resultado, se precisar depois, na roupa, a gente costurasse isso aqui. Então, aqui a diferença é mais ou menos de 1,5 cm. Se você não quiser tão apegado assim, tão... Com essa entrada toda, você ainda pode fazer um pouquinho menos aqui, ó. Igual a linha preta. E você vai ter. Então, você fazendo o seu piloto, conhecendo como é que a sua modelagem fica dentro do seu corpo, você consegue enxergar onde você tem que melhorar. Então, vocês viram lá como é que ficou, bem apertadinho no bumbum. Você não quer muito apertadinho, senão vai ficar machucando. Então, você já sabe aonde você tem que resolver, olha. Tirar aqui do gancho. A mesma coisa pode acontecer com a frente. A minha frente não me machucou em nada. Mas se a sua machucar, você já sabe que você tem que dar uma entrada a mais aqui. Nós estamos falando do básico que dá pra gente ver no TNT e em qualquer outro tecido. Agora, sobre aqueles bigodes, tudo que acontece, o TNT, ele é muito duro. Então, ele não me dá realmente qual que é o caimento que ficou esse molde. Mas aquilo ali, quando a gente deixa isso aqui folgado, é muito mais tranquilo de resolver. Muito dos bigodes é o quê? O gancho, a saída tá grande. Eu posso tirar nessa saída aqui. Vai ser isso aqui, olha. Eu tiro na saída o tanto que eu quero e venho refazendo ela aqui, olha. Já diminui. Mas aquela saída de gancho, pra mim, eu gosto dela. Mais apertado que isso, aí eu teria que apertar a minha calça inteira. Porque se eu aperto aqui e não aperto a interperna, o que que acontece? O tecido, ele vai subindo. Aí você vai ficar com aquela roupa que fica subindo toda hora e você tendo que puxar a calça ou short. Porque esse gancho tá curto. Mesma coisa, eu posso tirar, mas depois que eu tirei eu não consigo colocar, tá? São essas coisas que vai acontecer mesmo. Se eu quiser tirar os dois centímetros de cada lado da perna e ir morrendo até aqui em cima, eu posso. Mas eu prefiro fazer isso no tecido, quando tiver arrumada a calça, que eu prefiro vestir no meu corpo e ir acertando o que eu achar que fica bacana pro tecido que eu vou usar, tá? Só isso. Qualquer dúvida, vocês podem trazer amanhã no Ao Vivo da quinta-feira, às 8 horas da noite, que eu vou ter o prazer de responder tudo pra vocês, tá? Então, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.